MÚSICA Boa jogada, Edilson dominou, na lateral da área, olha o cruzamento, Lourenço! GOOOOOOOL do Havaí! GOOOOOOOL do Havaí! Olha só, o GG atrasou, o Marcelinho se cumpre... Diego Torres arrumou, tocou pro Pablo Diego, puxou pro pé esquerdo e é GOOOOOOOL do CRB! Aí o Claudinei... Reginaldo, cruzamento rasteiro, Pablo Diego! GOOOOOOOL do CRB! Seis minutos de jogo no... O sistema defensivo, Giancarlos Tanela, levantou pra área, cabeçada pro GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Náutico! Álvaro! Álvaro! Diminui! Bola de Giancarlos... O CRB tem só o clássico contra o CSA no sábado, olha o desvio de cabeça, gol contra! GOOOOOOOL do CRB! GOOOOOOOL do Zagueiro Iago! GOOOOOOOL do Zagueiro Iago! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E é do 15 de Piracicaba Lúcio Flávio Lúcio Flávio, Lúcio Flávio centroavante Com a Número A vez o toque está livre e pedido lá na direita O jogador que existe, olha que boa oportunidade Viu bem o Paraíba, mete na frente Chegou empurrando O árbitro está marcando o penalti Voltando no meio, chegou o Paraíba de pé direito Gol Do 15 de Piracicaba Paraíba é o nome do homem Fazendo o segundo gol do 15 Para o São Bernardo Vem perigo para a área do Santos Escanteio cobrado Gol Gol Do São Bernardo É gol do Tigre João Carlos Camisa de Número 9 Ele sabe que é do Barbantinho que ela gosta Ele domina, a bola acabou escapando dele Ganha arremesso A equipe do São Caetano Tiaguinho Trabalha a bola Este é Marcelinho Estica a perna Vem o chute de trás Agora sim Marcelinho Bateu na marcação Tem que bote Vem o chute Copa na esquerda GOOOOOOOL Cristiano Panu São Caetano Lançamento Buscando Pela direita O Portuga Ele insiste com a bola A marcação do Pablo Fazendo a proteção E o Portuga Conseguiu retomar Portuga Rola a bola Grande área Guerreiro Mais atrás Pisou o Cristiano Vem o chute Corta bem A bola fica espirrada Ali no campo ofensivo Ainda insiste Pela direita O Rade Tenta o levantamento Bola na grande área Sobrou Vem o chute Do Nadal GOOOOOOOL GOOOOOOOL Natan Para o Juventus E valeu pela insistência Do Rade Pela direita Faz o cruzamento A bola Cai no Natan Com a perna canhota Ele bateu do jeito que veio E entra Para você aqui Já já Está atrapalhando muito O Danilo Pereira Está querendo o jogo Abriu na esquerda Lá vem Julinho Jogou na grande área É Delrande Gol É da Portuguesa No segundo Delrande Gol É da Portuguesa Caio Mancha Vai passando Passa pela marcação John com ela Toca na frente Com Luqueta Botafogo Vai chegando Com muito perigo Colocou dentro da área Bateu para o gol 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 Do Botafogo Do Botafogo Quando chegávamos aos sete minutos Do primeiro tempo Em jogada bem trabalhada Iã Iã Gol Do Atlético Iã Iã Na marca de 11 minutos Do primeiro tempo Iã De pênalti Abre a contagem Aqui no Sesc Venda Nova Agora Levi Levou para o fundo Ainda o Levi Chuveirinho Batida Gol Do Atlético Lançamento feito Na entrada da área Fale o azaga Atenção na cara do gol Gol É dele de novo É dele de novo E a camisa 10 Ele não perdeu Ela funcionando Nicolás na área Cara do gol Pintou a batida Gol O Atlético aumenta a fatura Na marca de 27 minutos Neste começo de segundo tempo O Atlético quer o quinto gol Nicolás mandou Com veneno No segundo pau A cabeçada Gol 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 Do Atlético Passou e passou Muito bem O número 19 Do Atlético João Lucas Isaac limpou o primeiro Limpou o segundo Isaac Pé esquerdo Bateu Gol Gol Laço Do Atlético Isaac Luiz Henrique mete na ponta direita Para João Lucas Vai para cima João Lucas Já riscou Ainda João Lucas Na entrada da área Rolou Recebeu João Lucas Gol Do Atlético João Lucas João Lucas Meu Deus É É Col ic